Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Dedicação da Basílica do Latrão, 9 de novembro. Vamos conhecer a história e a oração? Neste dia 9 de novembro, a igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a primeira basílica da igreja a ser construída e onde uma imagem de Cristo derramou sangue. Esta basílica foi a primeira a ser construída depois do edito do imperador Constantino, que em 313 concedeu aos cristãos a liberdade de praticar a sua religião, disse o Papa Emérito Bento XVI aos Cies em novembro de 2008. O mesmo imperador doou ao Papa Melquíades a antiga propriedade da família dos Lateranenses e nela fez construir a basílica, o batistério e a patriarquia, ou seja, a residência do Bispo de Roma, onde os papas habitaram até ao período de Avignon, acrescentou. Foi consagrada pelo Papa São Silvestre em nove de novembro de 324. É chamado Basílica de São João de Latrão, porque tem duas capelas, uma em honra de São João Batista e outra de São João Evangelista. Basílica do Divino Salvador é outro nome pelo qual é conhecida, pois no ano de 787, quando foi consagrada novamente, uma imagem do Divino Salvador derramou sangue depois de ser golpeada por um judeu. Honrando o edifício sagrado, pretende-se expressar amor e veneração à Igreja Romana, que, como afirma Santo Inácio de Antioquia, preside na caridade toda a comunhão católica, disse o Papa Bento XVI. A Basílica de São João de Latrão, cuja dedicação ou consagração aconteceu no ano de 320, é a Catedral do Papa enquanto Bispo de Roma. Ela é a mãe de todas as igrejas, o símbolo das igrejas de todo o mundo, unidas à volta do sucessor de Pedro. A festa da dedicação da Basílica de Latrão convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus que a Basílica de Latrão simboliza e representa, é hoje, no meio do mundo, a morada de Deus, o testemunho vivo da presença de Deus na caminhada histórica dos homens. Amém. Oração. Peçamos a Deus. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel anuncia a chegada de um tempo de salvação e de graça em que Deus vai estabelecer a sua morada no meio dos homens e vai derramar sobre a humanidade sofredora vida em abundância. No Evangelho, Jesus apresenta-se como o novo templo, o lugar onde Deus reside no mundo e onde os homens podem fazer a experiência do encontro com Deus. Na segunda leitura, Paulo recorda aos cristãos de Corinto que o templo de Deus é onde reside o Espírito. Animados pelo Espírito, os cristãos são chamados a viver numa dinâmica nova, seguindo Jesus no caminho do amor, da partilha, do serviço, da obediência a Deus e da entrega aos irmãos. Que assim seja, Senhor. Amém.